Você mexe comigo, fala a língua do meu coração E não sinto medo, quando segura minha mão Você tem o dom de me fazer feliz Sem falar nada, você me abraça E a tristeza vai embora Você mexe comigo, complicaria tentar explicar Pois tem certas coisas, que palavras não pode expressar Esse amor tão lindo que me envolve cada dia Mas me faz tão completa E deixa tudo lindo Como eu não poderia amar você Como eu não poderia amar você Como o sol tem o mar e o céu, o luar Pra me ver feliz, Deus me deu você Você mexe comigo, complicaria tentar explicar Pois tem certas coisas, que palavras não pode expressar Esse amor tão lindo que me envolve cada dia Mas me faz tão completa E deixa tudo lindo Como eu não poderia amar você Como eu não poderia amar você Como o sol tem o mar e o céu, o luar Pra me ver feliz, Deus me deu você O seu olhar me encontrou Em meio a solidão, me resgatou Me completou e me fez entender O que é o amor, o que é o amor Agora juntos em você Sempre pra sempre Como eu não poderia amar você Como eu não poderia amar você Como o sol tem o mar e o céu, o luar Pra me ver feliz, Deus me deu você Como eu não poderia amar você Como eu não poderia amar você Como o sol tem o mar e o céu, o luar Pra me ver feliz, Deus me deu você Sim. Eu acho que pode ver feliz, Deus me deu você Como eu não poderia amar você ? Os planos pelo amor Para me ver feliz, Deus me deu você Ordem-o**